A Apple desenvolveu máscaras destinadas a profissionais da área da saúde que cobrem todo o rosto. A gigante da tecnologia poderá produzir um milhão de peças por semana. O CEO Tim Cook explicou que as máscaras de plástico foram desenvolvidas por designers de produtos, equipes de engenharia, embalagem e distribuidores do grupo. Cada máscara é montada em menos de dois minutos e é totalmente ajustável. Estamos fornecendo materiais e fabricando nos Estados Unidos e na China. Planejamos enviar mais de um milhão até o final desta semana e mais de um milhão por semana depois disso. Estamos em estreita coordenação com médicos e funcionários do governo americano para levá-las para onde são necessárias com mais urgência. Os equipamentos de proteção serão destinados inicialmente aos Estados Unidos. Cook também anunciou que a Apple conseguiu distribuir 20 milhões de máscaras cirúrgicas por meio de seus distribuidores em todo o mundo. A fabricante de computadores e celulares se une assim a várias empresas que modificaram suas linhas de produção para responder à escassez de máscaras, como as italianas Prada e Lamborghini. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump ordenou que a montadora General Motors comece a produzir respiradores, outro artigo que vem fazendo falta em todo o mundo.